Fala aí galera, aqui tem o Fábio e galera, sim, estamos aqui para mais um vídeo de QDB, galera, eu passo logo, se vocês deixem, se vocês gostam de QDB e se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha, galera, o que que acontece, hoje estamos aqui no jogo Impostor, que seria o Among Us do Roblox, Galera, nesse jogo, quando você morre, você vira um fantasma e é basicamente tudo Among Us, tá, aqui tem o chat dos mortos, se você morreu, você não pode escrever no chat, aqui ó, se está silenciado, silenciado, Alright, galera, como fantasma, você pode fazer suas testes, né, aqui ó, você tem que segurar E para fazer a teste e você pode atravessar entre as paredes, os impostores podem usar as ventilações, tudo, mas como se é um fantasma, você pode atravessar. Enfim, galera, hora do show, vamos esperar para uma partida de verdade. Aqui galera, uma partida está prestes a começar, coloquei áudio, eu coloquei meu nome de água, Water, em inglês, né, no caso, eu sou azul e eu tenho uma orelhinha aqui, sou inocente, vamos ter a experiência de ser inocente, vamos lá galera, Se eu morrer, ou se eu sobreviver, eu vou cortar, tá galera, eu não vou gravar depois como fantasma, que não tem muita graça para ser assim, sabe, As tubulações aqui, que eu, aqui ó, eu não consigo entrar, por exemplo, eu nem quero tentar entrar, que não vai parecer que eu sou suspeito, tá galera, então vamos com calma, A gente pode ver as testes com esses sinais de exclamação, aqui ó, Essa é uma das portas que o impostor pode trancar, inclusive, tá galera, Ele está me seguindo a impressão minha, Ah, ok, quando alguma coisa for sabotada, vai ficar piscando vermelho, tá galera, Mas foi oxigênio, Vamos lá, Acho que aqui, 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 tô chegando, tô chegando, vamos lá, vamos lá, A gente tem um tempo para realizar, que nem no Among Us, Vamos lá, Eu não, eu não, eu não, eu não tô muito suspeito desse laranja, galera, Obrigado, branco, Se a gente andar junto, tem a maior chance da gente não morrer, já que isso, morreu, Alguém morreu, beleza, Tá em inglês, tá galera, Então, é a rosa, O rosa, a rosa, sei lá, Onde, onde, no caso, né, Sure, Skip, Você clica na pessoa para votar, tá, Aqui, eu falei, ok, alguém perto, Toma, votando, ele votou nele mesmo, Beleza, Ele mesmo se votou, Beleza, Tchitinho, Sim, eu estava com laranja, eu acabei, Eu acabei de provar que eu tava com laranja mesmo, O vermelho não tá entrando, Foi embora, Beleza, O vermelho se votou, Então, não votou, Ele simplesmente não falou nada, Ok, Galera, você não pode escrever no chat, Quando você tá no meio do mar, O que, o laranja não tá comigo, Eu tô confiando nesse laranja, Esse, Nani, Ah, Muito bom, Isso provou que ele é inocente, Ele fez a teste, A barrinha aumentou, Vamos ver os servidores, Eu também tenho uma teste aí, Vamos lá, Ok, Ok, Eita, Galera, Isso é muito suspeito, Sabotar as comunicações, Aqui, 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 Já tá aqui, Beleza, Tô confiando no preto, Aí ele vai e me mata, Isso é uma possibilidade, Sem dizer que a barrinha de teste andando, Isso podia ser porque ele, Esperou alguém fazer uma teste e se mexer, Sabe, Porque ele notou que eu tava ali, É uma das possibilidades, Beleza, A gente foi pra cada lado, Ok, Ok, Vambora, Vambora, Beleza, Galera, Eu vou dar uma ditinha, O corpo, Às vezes, Pode ficar de pé, Galera, Não fica cortado, Que nem o, Alguém, Alguém apertou o botão, Vamos ver a Titi acontecer, Ok, Ok, O branco chamou, A branca, Não sei, Não vai, O roxo tava tentando matar, Ok, Yes, Ele tava te perseguindo? Sim, Ok, Ok, Mas se só tivesse, Se tivesse três, Tudo bem, O impostor podia ser um deles, Tinha dois, Então se eu morresse, Um conseguia ver, Purple, E sus, Ok, Sus, É, Suspect, Tá, Sus de suspeito, Adios, Yes, Bingo, Galera, Vamos pra próxima partida agora, Yes, Yes, Galera, Galera, Voltei aqui, Somos impostores, Vamos lá, Vamos lá, Essas testes que estão aparecendo, São falsas, Tá, Galera, A gente não pode interagir, A gente pode trancar portas, Tá, Por exemplo, Alright, Ok, Ok, O outro impostor sabotou a luz, Beleza, Aparentemente, Vamos lá, Vamos lá, Preciso acender essa luz, Galera, A gente pode usar as tubulações agora, O outro impostor só tá, Sabotando e trancando, Tão te levei pela frente, Galera, Beleza, Hora de ventilação, Hora de ventilação, Galera, Ui, Yes, Deixa eu dar uma, Alguém apertou o botão, Ok, Aparentemente, O laranja apertou, A gente tá perguntando quem, Ok, Ok, Eu sou, Mas galera, Eu nem corri atrás dele, Galera, Beleza, Beleza, Ok, Sure, Isso, Ok, Deu um empate, Galera, Isso é muito ruim pra mim, Já que eu tô sendo suspeitada agora, E provavelmente, Ninguém vai querer muito confiar em mim, Né, Tudo bem, Beleza, Ok, 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 Peraí, A rosa é outra impostora, Vai, Uh, Beleza, Muito bom, Galera, Era outra impostora, Então podia matar, Beleza, Sabotei o reator, Vambora, Vambora, Galera, Oxigênio, Aqui, Já apareceu pra mim também, Vamos lá, Sure, Oxigênio, Ok, Bingo, Galera, Vencemos, Boa, Conseguimos, Yes, Good day, Beleza, Conseguimos, Eu sabia, É, Você acertou certo, Senhor, Senhor, Senhora, Yes, Bom, Eu era suspeito, Admito, Não percebi o que eu fiz de suspeito, Mas, Aparentemente, Eu sou suspeito, Ok, Galera, Eu não entendi muito o que eu fiz pra parecer suspeito, Aos olhos do público, Mas, Tudo bem, Ok, Galera, E pra finalizar, Outra partida de impostor, De novo, Com outra cor, Mas, Tudo bem, Ele tá tentando usar ventilação, Mas, Não é impostor, Senhor, Enfim, Vamos trancados, Sure, Ok, O que ele tá tentando fazer? Passo a menor ideia, Mas, Tudo bem, Ok, Aparentemente, O branco morreu, Acertei, Ok, Galera, Eu não quero, Entrega meu amigo, O Ascolor, Ok, Estão votando vermelho, Falando que foi, Autoreporte, Sure, Eu disse, Ok, Eu vou acreditar em você, Verde, Beleza, Não sou, Coitado, Cara, Tá sendo votado fora, Mas, É pelo, Liar, Bye, Bye, Nossa, Xingaram ele de idiota, Beleza, Ah, Coitado do vermelho, Ops, Uf, Galera, Coitado do, Vermelho, Eu já sabia, Pra ser sincero, Mas, Eu não queria arriscar, Entregar meu amigo, Impostor, A gente tem que tomar cuidado, A gente sempre somos dois, Se ele saísse, Eu ia ser o resto de 50%, Sabe, Então, Ok, O outro impostor, Deixa eu trancar, Trancar, Eu não posso trancar, Beleza, Sure, Luz, Ops, Ops, Eu tô tentando chegar, Sala de luz, Galera, Ok, Eita, Quem apertou, Emanuela, 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 Agora, Tão votando no azul, É, Se bem que ele foi meio malvado, Com o vermelho, Façam a luz, Eu não consigo enxergar nada, Ok, A gente vai ver com menos impostor, Nossa, O verde tá, O verde tá cruzando muito também, Ó, Xingou de novo, Beleza, O azul é meio boca suja, E era inocente, Eu já sabia, Desculpa azul, Que fazer isso, Verde de novo, Agora, O verde tá muito suspeito, Galera, Mesmo que eu tentar, Ao máximo, Proteger ele, Galera, Eu, Se eu, Tentar, Protestar, E falar que ele é inocente, Batalhar pela inocência dele, Vou achar que eu sou suspeito também, Então, Corre, Só isso eu posso fazer, Correr, E não posso, Fazer com que eu pareça suspeito, Galera, Vencemos, Ok, Gui, Mas, Bom, Galera, Então, Jô vai ficando por aqui, E espere que tenha gostado, Na descrição desse like, Favorito, Compartir com seus familiares, Amigos e colegas, Se acha que vai gostar do nosso canal, E, Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, Se inscreva agora, Pra não esquecer, Agora, Se você ainda está inscrito, Mas não esquece, Avisso dos nossos vídeos, Basta você clicar no sininho, Que está, Botão inscrito na página principal do canal, Assim se bravo, Avisso quando saírem, Os vídeos novos, E foi isso, Fuuui, Tchau, 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 Tchau,